e fala aí galera beleza bem-vindos aí a mais um vídeo do canal para quem não me conhece eu sou dos antigos e hoje eu vou trazer aqui para vocês zeldinho cara zeldinho aquele mesmo zeldinho de nintendinho do nesfarm com pronto é esse mesmo só que uma versão diferenciada cara uma versãozinha hd remaster que eu encontrei aí nas interwebs da vida essa ruim ela já está pronta mais ou menos há um ano cara que ela foi modificada ela tá completinha 100% completinha aí lindona maravilhosa tudo top e caso vocês queiram conferir ela também eu vou estar deixando um link zinho aí no primeiro comentário fixado para vocês estarem conferindo também ela é jogada num emulador que particularmente eu não conhecia que é o messen é um emulador diferenciado para esse tipo de jogo assim principalmente de nintendinho eu não sei se ela é só para nintendinho beleza mas eu vou deixar o link zinho caso vocês tenham interesse beleza e eu tentei gravar essa gameplay lá onde eu tô ficando onde eu trabalho no meu notebook não consegui eu esse final de semana eu vim aqui para casa baixei o emulador completinho aqui no meu computador atual e ela particularmente e eu acho que ela é bem leve cara particularmente eu acho que meu computador ele não não é bom assim o suficiente entendeu é um particularmente um pc até fraco possa pode possa se dizer assim e rodou super de boa cara aqui o ruim aí que vocês vão ver na gameplay botar um pouco meio travado cara muito por conta que eu tô jogando no teclado e eu sou um péssimo jogador jogador de teclado mas eu tentei gravar uma game play aí tá aí é um game play que eu vou deixar para vocês conferirem pelo menos a primeira dungeon cara primeira dungeon espetacular cara tá espetacular confiram aí vocês também caso você realmente é fã de zelda não precisa nem ser fã de zelda não cara confira cara confira que vocês não vão se arrepender o jogo tá lindo cara tá lindo mesmo não é porque eu sou eu não é porque eu tô pagando pau para franquia não mas o jogo tá lindão os caras estão de parabéns os cara que fizeram essas texturas beleza no mais fiquem com a game play se vocês curtiram esse tipo de vídeo e quer acompanhar mais se for novo já se inscreve se inscreve aí ativa o sininho que esse mês já tá quase no finalzinho todo mês de dezembro eu vou tá apostando pelo menos um vídeo por dia cara pelo menos um vídeo por dia beleza no mais se gostarem também deixa o like zão não esquece de deixar o like também e compartilha para a galera que curte o tipo de conteúdo desse beleza fiquem com a game play da primeira dungeon espero que gostem mesmo galera fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, gente. 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 Tchau, gente.